Fala pessoal, eu sou o Rafa, eu sou engenheiro mecânico e CEO do Grupo Performance e hoje a gente vai gravar um vídeo explicando como funciona uma turbina. Vamos lá? Seguinte, eu vou embasar vocês com um conhecimento para poder levá-los à conclusão depois. Então, não tem como eu falar sobre uma turbina sem dizer o que é um motor aspirado. Às vezes as pessoas pensam, ah, mas um motor aspirado é um motor que não tem turbina mexido? Não, todo motor sem turbina é aspirado. Até um motor turbo tem a fase aspirada. Eu vou chegar lá e vou explicar para vocês. Então, para todo mundo saber, eu vou começar pelo termo. Aqui no Brasil é um pouco mais difícil, a gente não tem tanto vídeo, explicativo, etc. Mas, eu vou contar para vocês, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais, esse é o termo do motor aspirado em inglês. Certo? Então, como funciona um motor aspirado? Vou fazer um esquema. Aqui. Motor. Certo? Aqui, vou desenhar um filtrinho de ar. Beleza? Então, gente, esse daqui é um filtro de ar. Aqui é a parte de admissão. Motor. E aqui é a parte de exaustão. Tá? O que caracteriza um motor aspirado? Qual que é a diferença? O ar, ele vai entrar por aqui, né? Por vários lados desse filtro. Vai entrar no motor e vai sair pelo sistema de exaustão. Então, se eu tenho ar entrando, quem que tá puxando esse ar? Quando você tem a câmara de combustão... Aqui eu tenho um pistão... Aqui, a biela. Então, o que acontece? Quando o meu pistão desce na câmara de combustão, ele gera um vácuo, aqui, que vai puxar esse ar para entrar no motor. Um motor aspirado, qual que é a diferença dele? Quem puxa o ar é o próprio motor. É o próprio vácuo, quando os pistões descem dentro da câmara, que puxa esse ar para dentro. E aí eu tenho, lá dentro, eu tenho aqui a parte da combustão desse motor. Suponhamos que eu queira aumentar a potência desse motor. O que eu tenho para mexer aqui? Qual que é o meu gargalo, digamos assim? Eu vou precisar que entre mais ar nesse motor para eu conseguir gerar uma combustão. Lembrando que a combustão nada mais é do que ar mais combustível. Logicamente, estamos falando sobre o motor a combustão. O que acontece? O combustível eu consigo aumentar. Por quê? É uma bomba elétrica que vai jogar combustível com o motor. Só que o ar, como que eu vou aumentar esse ar que o motor puxa, sendo que ele é só puxado por vácuo? Não tem como eu aumentar. Então, o gargalo é justamente isso. Então, estou explicando aqui, para acabar de vez com o que o pessoal fala, ah, mas o motor aspirado é o motor preparado. Pode ser que sim, pode ser que não. Todo motor que não é turbo é aspirado. Lembre-se disso. Vou explicar aqui agora. Vou fazer uma lousa da turbina para começar a falar sobre ela para vocês. Gente, como que a gente resolve essa deficiência de ar no motor aspirado? Simples desse jeito. A gente vai resolver essa deficiência com esse negócio aqui, que muita gente adora, inclusive eu. O ar entra por aqui, dá uma volta aqui, é acelerado aqui e sai da turbina. Eu vou explicar para vocês com detalhe, mostrando uma turbina de verdade. Mas um conceito que eu quero deixar claro aqui, o que é uma turbina? Uma turbina a gente não usa só para motores. Se for mãozinha hidrelétrica, você tem uma turbina. Então, uma turbina, o que ela é? Vamos diferenciar. Tem dois conceitos. O conceito de bomba e o conceito de turbina. A bomba, ela fornece energia para o fluido. Então, por exemplo, moro num prédio. Estou lá no 15º andar desse prédio. Essa água, ela não vai subir lá de graça. O que ela vai fazer? Ela vai encher uma caixa d'água. Como eu encho essa caixa d'água? Eu ponho uma bomba. O que é uma bomba? Eu estou pegando a energia da tomada ali, estou transferindo essa energia para esse fluido para jogar ela lá em cima. Certo? O que é uma turbina? É o contrário. Eu tenho uma usina. Eu tenho lá em Itaipu. Eu tenho aqui a barreira, que é muito bonita, por sinal. Aqui eu tenho o rio. E aí eu tenho o rio aqui embaixo. Então, essa barreira, ela serve para suprir esse desnível aqui. Então, o que acontece? Aqui na água, você tem energia armazenada. MGH, para os engenheiros de plantão. Você tem água aqui. Então, essa água vai descer, passar. Aqui dentro da usina, da barragem, ela passa por uma turbina e joga. Então, concordam que essa água tem uma energia armazenada aqui. Quando ela passa pela turbina, a turbina rouba a energia desse fluido. E é daí, essa é a diferença entre bomba e turbina. Certo? Uma turbina nada mais é que... Gente, não me batam, mas é isso. Uma turbina nada mais é que uma bomba de ar. Certo? Então, ela rouba a energia do gás que está saindo no escapamento pela caixa quente. E a caixa fria se torna uma bomba de ar para jogar esse ar para dentro do motor. Então, esse é um meio que se usa para aumentar a potência dos carros. Certo? Então, vou mostrar para vocês como é uma turbina. E depois eu volto para a explicação dela em um detalhe um pouco maior. Essa aqui é uma turbina do motor N20 BMW, tá? Motor 2.0 turbo que equipa a BMW 320, 328, por aí vai. Motor de 184 cavalos até 245 originais. Então, essa turbina em específico, ela está com um coletor de exaustão soldado nela. Todas as turbinas do motor N20 já são assim de fábrica, certo? Então, dá para a gente esquecer um pouquinho esse coletor por enquanto, que o foco hoje é turbina. Então, a turbina é composta por praticamente duas peças aí, digamos assim, num geral. Tem muito mais. Mas, essa daqui é a caixa fria e essa daqui é a caixa quente. Guardem essa informação aqui. Eu vou desenhar um esquema na lousa. E eu volto, depois do esquema pronto, que eu vou explicar a teoria, para a prática. Vamos lá? Eu desenhei um esquema bem, 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 bem simplificado mesmo aqui. E fiz um esquema bem cru e eu vou explicar elemento por elemento. Então, vamos lá. Aqui nós temos o filtro de ar, que é a parte de admissão, certo? Então, esse ar vai entrar por aqui, vai passar por aqui, passar por esse monte de curva que eu desenhei aqui, não sei porquê também. Então, essa daqui é a caixa fria, famosa caixa fria, é essa daqui. Esse ar vai passar por aqui, a gente vai ter um aumento de velocidade, um aumento de pressão, certo? Um aumento de temperatura, são os básicos, tá? Vai passar por aqui. Ele vai entrar, se o carro tiver um sistema de intercooler, ele vai entrar no intercooler, onde a temperatura vai diminuir e eu vou aumentar a eficiência dessa combustão. Então, vai vir aqui, fazer todo o caminho e entrar no motor, certo? Só que até aí, pela explicação aqui do esquema, não dá para concluir, não é nada, né? Então, como que esse ar entra por aqui? Você tem o gás saindo, o gás quente, eu desenhei o azul e frio, o gás quente saindo pelo escapamento do motor, certo? Isso aqui é o escapamento ou sistema de exaustão, certo? Esse gás quente vai entrar na turbina, então vamos pensar ali, ele está saindo em uma velocidade super alta, esse gás. Ele vai entrar na turbina, vai girar esse eixo, que é interligado, é um eixo só, que tem um rotor. Ele vai girar esse rotor e ser jogado para a atmosfera, vai embora, tá? Então, lembra que eu expliquei da diferença entre bomba e turbina? A turbina, o que ela está fazendo? Ela está roubando energia desse fluido, esse fluido está saindo, ela vai girar aqui. Só que, quando esse daqui gira, o que acontece? Esse daqui gira também, eles são um eixo só. Só que esse eixo gira sugando ar, fazendo uma sucção de ar. Então, quando esse ar chega no motor, ele vai chegar aqui com uma pressão maior do que a pressão atmosférica, certo? Na fase turboalimentada, tá? Depois, eu posso fazer mais um vídeo explicando sobre a fase aspirada, a fase turboalimentada, como que isso funciona, o turbo lag, etc, que muitas pessoas têm dúvida também. Mas vamos lá. Eu tenho aqui a caixa fria e a caixa quente. Tá? Então, caixa fria, caixa quente. Vou pôr perto da câmera, para vocês conseguirem ver. Tá vendo? Esse rotor aqui, certo? Se eu girar esse rotor pela caixa fria, olha como ele mexe, certo? Estão vendo? E a mesma coisa, o mesmo rotor está aqui. Logicamente, que tem dimensões diferentes, materiais diferentes, porque um trabalha, aí é praticamente 600, 700 graus, e o outro trabalha quente também, mas não tão quente. Lembrando que esse gás não se mistura. Tá vendo? A gente, essa aqui, para ajudar, tem o coletor. Então, aqui é o sistema de exaustão do carro. O ar está saindo do carro por aqui. Ele vai sair por aqui, tá vendo? Ele forma um caracol. Vai girar aqui dentro da caixa quente, que vai girar esse rotor, e por aqui ela vai aspirar ar. Tá? Espero que tenha ficado claro essa explicação. Se ficou alguma dúvida, se eu esqueci de alguma coisa, por favor, deixe aí nos comentários, que a gente regrava, não tem problema nenhum. Nosso intuito é simplesmente ensinar. Agora, aonde eu quero chegar. O que as montadoras começaram a colocar turbia nos carros? Por um motivo muito simples, tá? Eu vou fazer um comparativo. Vou tentar aqui não apagar a minha lousa. Na verdade, eu vou ter que apagar essa lousa aqui, que vai dar uma porcaria. Aqui. Vou fazer um comparativo super rápido aqui. Vou pegar uma Mercedes A45 AMG. Vou pegar uma 2018, tá? Só para efeito de comparação. Esse carro tem um motor 2.0, volume de 2 litros, com 381 cavalos, com 48,4 kgfm de torque. Certo? Certo? Para pegar uma comparação, eu vou pegar o Touareg. Sabe o SUV da Volkswagen? Vou pegar o topo de linha do Touareg. Touareg V8. Vou pegar um 2013, vai. Ele é 4,2 litros, tem 360 cavalos e 45,4 kgfm de torque. Então, o que dá para a gente concluir disso daqui? O volume do motor, vamos chamar aqui V1, V2, T1, P2. Só para a gente ter grau de comparação aqui. Por que a gente colocou uma turbina em um carro? O motivo é muito simples. Antes, para a gente conseguir uma potência de 300 cavalos, 360 cavalos aqui, olha o volume do motor que eu precisava. Certo? Se a gente for fazer aqui uma analogia, o V2 é aproximadamente duas vezes o V1. Então, eu preciso de um motor praticamente com mais do que o dobro da litragem para conseguir ter uma potência ainda assim inferior. P2 menor que P1. E o torque, gente? Um motor V8, são 8 cilindros, é o dobro. Esse aqui é 4 cilindros. O torque, pode ver o torque. Mesma coisa. T2 menor que T1. Gente, não é milagre. Essa comparação aqui, nada mais é por conta da famosa turbina. Então, antes, quando a gente queria... Ah, eu quero um motor de 400 cavalos. Putz, eu precisava ter um puta motor gigantesco, um cofre gigantesco, um carro que consome pra caramba. Isso aqui, lembrando, que isso aqui está relacionado diretamente ao consumo do carro. Isso aqui é o volume das câmeras de combustão dividido por 8. Nesse caso, aqui cada grama teria 0,5 litros de volume. Então, o que acontece? Com a turbina, eu consigo deixar esse carro muito mais eficiente. Então, ele tem uma maior eficiência, menor consumo, menor peso do motor. Isso aqui é o turbo, né? Então, assim, não tem nem porquê, né? Qual que é a tendência? Sabendo sobre isso, a gente contui que todos os carros serão turbo a partir de certo tempo, né? Essa, esse conceito se chama downsizing, tá? O que é isso? Eu estou diminuindo, size, em inglês, é tamanho, e down seria pra baixo, né? Então, downsizing, tá? Diminuindo o tamanho do motor e aumentando a potência dele. Então, hoje você tem um up, por exemplo, que é um motor 1.0, 3 cilindros, que gera mais de 100 cavalos. Quando que um motor 1.0, há 5 anos atrás, iria gerar 100 numa turbina, iria gerar 100 cavalos? Eu precisava de um motor 2.0. A gente tem um exemplo aí, o motor do Golf 2.0, do Golf antigo, MK4, era um motor 2.0 aspirado de 116 cavalos. Hoje eu tenho um 2.0 turbo, lógico, é uma linha AMG, então é um motor mais preparado, etc. Mas, ainda assim, isso prova que é possível chegar nessa potência num motor 2.0. Conclusão, pessoal, é muito bom ter um carro turbo. Vou dar um exemplo pessoal. Minha mãe, quando ela comprou o carro dela, eu falei, mãe, você tem que comprar um carro turbo, porque é mais eficiente, etc. Falei, não, mas isso gasta muito, eu não sou uma pessoa de aqui, gosto de correr. Falei, mãe, mas isso não tem nada a ver. Qual que é a diferença do turbo? Você tem potência quando você precisa. Se você acelerar, ele vai te responder muito melhor do que um motor desse daqui. Ele é exponencial à eficiência dele. Então, as pessoas às vezes confundem, acham que um carro turbo de fábrica é um carro gastão, acham que é um carro que ele é feito para correr. Muito pelo contrário. Ele vai funcionar tanto para baixas velocidades, quanto para altas velocidades. Ele vai funcionar para uma série de hipóteses que você possa rodar com esse carro. Gente, fico feliz se você assistiu o vídeo até aqui.